Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Não me iludir da cidade, elas só são brincadeiras Todas carinhas de peixe, mas gostam da bagaceira Com brinquedinho, a dan joka pinha Mas não se engana não Elas são todas delicadas, mas eu adoro pálido Bebe, é o dele ser quem tá me tomando Macetando, 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 macetando Imagina, de ladinho, coralsãozinho Manda beijinho pra quem tá se mão Acetando, macetando, macetando, macetando Imagina, de ladinho, coralsãozinho Imagina, de ladinho, coralsãozinho Manda um beijinho pra cada um mano Grafite, vai! Raifadas danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebe, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engana não Elas são todas delicadas, mas adoram parem É o delito que tá no comando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá chumando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá chumando É o delito que tá no comando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Grafite, nega Vai no balanço, nega Tiqui-taqui, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Tiqui-taqui, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na tepeca, me importa pegar no colo Bota, 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 bota tudo sem parar Bota, 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 bota tudo sem parar Tiqui-taqui, tiqui-taqui, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Tic tac, tic tac, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na tepeca, me importa pegar no colo Bota, 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 bota tudo sem parar GAPITI Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que importa Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que importa Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que importa Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que importa Banda a parede Banda a parede Cê grafite, papá Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que importa Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que importa Com a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que importa Banda a parede Banda a parede Cê grafite Grafite Ah, em onde vou sair? Sair com meu mozinho Pra dar um rolezinho Ah, tô louco de paixão É beijo e sedução Quero teu coração Eu não quero nem saber O que vai acontecer Quero tá com você Te leva lá no bailão Vê jogando o seu bundão Pega aí essa visão Eu não quero nem saber O que vai acontecer Quero tá com você Te leva lá no bailão Vê jogando o seu bundão Pega aí essa visão Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove De puta as nove Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove Sim, de puta as nove Chora, papai, que tá gostoso, niga Grafite Ah, eu hoje vou sair Sair com meu mozinho Pra dar um rolezinho Ah, tô louco de paixão É beijo e sedução Quero teu coração Eu não quero nem saber O que vai acontecer Quero tá com você Te leva lá no bailão Tu jogando esse bundão Pega aí essa visão Eu não quero nem saber O que vai acontecer Quero tá com você Te leva lá no bailão Tu jogando esse bundão Pega aí essa visão Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove Sim, de puta as nove Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove Depois das nove Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove Depois das nove Oh, my love Oh, my love Só vai dar nove Sim, de puta as nove Grafite Vai Só vai dar nove Depois das nove Pega essa visão Vai Eu tô no baile de lança na mão E as amigas me deu condição Pentei pro bom lado Pegador de piriguete As profissionais Na arte do sexo Fica de lado Toma Fica de aguado Toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado Toma Fica de quatro Toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado Toma Fica de quatro Toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado Toma Fica de lado Toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Eu tô no baile de lança na mão E as amigas me deu condição Fit bubolado, pegador de piriquete As profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Lombradão na onda Chupa papá Vai, ô nega Ai, mãe, para Rise, rise, rise Keep on rising, rise, rise, rise Vai, grafita E jacara que te mandou E vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca Vai subindo a tcheca Lipinho que te mandou E vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca Vai subindo a tcheca Lipinho que te mandou E vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca Vai Vai, calma Relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua sentando, sentando, sentando Tu continua sentando, sentando, sentando Ai, tigrão Jacara que te mandou E vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca Vai subindo a tcheca Lipinho que te mandou E vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca Vai subindo a tcheca Lipinho que te mandou E vai mandar pra ela Vai descendo a tcheca Vai subindo a tcheca Vai, calma Relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua sentando, sentando, sentando 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 Vai, calma Vai, calma Vai, calma Sai grafite Vai, calma Vai, calma Vai, calma Vai, calma De risquinho na sobrancelha Todo costurado Tá tudo no pescoço Suporte do lado Elas ficam loucas Pra colar do nosso lado Vem que aqui tem condição É só jogar do caro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Bota lá dentro Porra lá dentro Porra lá dentro Porra lá dentro Porra lá dentro Seja fit, papai Olha o jogado caro, liga Jogado caro, aqui é cocó, viu? Não é graça de tá? Vem com cacá, vem assim De risquinho na sobrancelha Todo costurado Tá tudo no pescoço Suporte do lado Elas ficam loucas Pra colar do nosso lado Vem que aqui tem condição É só jogar do caro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Bota lá dentro Porra lá dentro Porra lá dentro E não gira de dentro Porra lá dentro Porra lá dentro Porra lá dentro E não gira de dentro Agora papai que tá gostoso, nega! Gilberto e Vasco, vamos ver Luiz, homem do que? Isso! 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 Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo É desamor, é amor Encosta a mão na parede Deixa o rumo de penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção É pensado natural Tu sensada, tu sensada Tu cega em cima do pai Ai, ai, ai Você me dá muito calor Flávia chata é o incêndio E teu pau é o enche-dor Ai, ai, ai Você me dá muito calor Flávia chata é o incêndio E teu pau é o enche-dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Encostar a mão na parede, deixa o bom de penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é prensado natural Tu cegada, tu cegada, tu cega em cima do pai Tu cegada, tu cegada, tu cega em cima do pai Tu cegada, tu cegada, tu cega em cima do pai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um enxendor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um enxendor Grafite! Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um enxendor E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quanto quente, noite fria É tudo que eu vou oferecer Hoje vai rolar uma putaria Cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Hoje vai rolar uma putaria Cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Vai rebolar pra mim Vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai Para na frente do pai Vai rebolar pra mim Vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai Para na frente do pai Grafite legal E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quanto quente, noite fria É tudo que eu vou oferecer Hoje vai rolar uma putaria Cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Hoje vai rolar uma putaria Cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Vai rebolar pra mim Vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai Para na frente do pai Vai rebolar pra mim Vai desce gostosinho Vai sensualizar, vai Para na frente do pai Bora que tá bom demais papai Tchau Vai cachorro Vai cachorro Tu tá enrolando o nosso rolo Não quer me assumir Mas sempre me quer de novo Ou você desce do muro Ou eu mesmo pulo e tu não vai gostar Se não quer exclusividade Então deixa logo a pila andar Decida Se vai embora Vai me largar na cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa fazendo safadezinha Vai me largar na cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa fazendo safadezinha Vou pra cachorrada Cheio de novinha Balançando a popa fazendo safadezinha E aí Juninho Essa cachorrada é boa demais papai Eu adoro essa cachorrada Tá enrolando o nosso rolo Não quer me assumir Mas sempre me quer de novo Ou você desce do muro Ou eu mesmo pulo e tu não vai gostar Se não quer exclusividade Então deixa logo a pila andar Decida, Chivar e Moro Vamos lá na gana cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Poupa cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vamos lá na gana cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Poupa cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Vamos lá na gana cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Poupa cachorrada Cheio de galvinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Balançando a poupa fazendo safadezinha Isso é bom demais, papai Cachorrada é essa, hein? Que delícia, mulher! Tu gosta, né, papai? Adoro! Coisa boa! Ah, 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 ah Mas o que as mulheres querem é o DJ que é fruto e tudo Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Grafite, papai Grafite 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 Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Prostituto, 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 prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Grafite, papai Grafite 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 Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Sem parar Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que importa Com a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que importa Banda a parede Banda a parede Cê grafite, papai Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o medo de perder Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Só dá a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que importa Com a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que importa Com a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó, que importa Banda a parede Banda a parede Cê grafite 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 Música 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 Tiqui taqui, tiqui taqui Novinha, fica à vontade Vem sentando No colinho da maldade Eu rebolo no seu colinho Eu rebolo no seu colinho Quanto mais bate eu me empolgo Eu rebolo no seu colo Quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na pepeca Me forra, pega no colo Bota, bota, bota Bota tudo sem parar Bota, 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 bota Bota tudo sem parar Bota, 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 bota tudo sem parar Bota, 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 bota tudo sem parar Bora! Vem atrás de nós, papai, vem, pode vir atrás Né, Xola? Tic tac, tic tac, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Tic tac, tic tac, novinha, fica à vontade Vem sentando no colinho da maldade Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na tepeca, me encorra, pega no colo Bota, 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 bota tudo sem parar 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 Graffice!